Beleza, tudo certo aí, pessoal? Boa noite. Momento mais tenso que tem. Eu sou a Letícia, eu sou coordenadora do Developers, coordeno aí a área de inteligência artificial, principalmente voltado aí para mulheres. A gente tem um projeto lá, EA Girls, e essa é a nossa primeira live do ano, vai ser justamente sobre o tema de inteligência artificial, assim como as próximas aí desse mês, né? A gente vai fazer uma sequência de lives aí toda terça e quinta-feira, tá? Então, se vocês não viram as outras, olhem lá no Meetup, que a gente já está com todos os Meetups abertos, e a gente vai disponibilizar logo os links também, que a gente está aprendendo a ser youtuber. E, beleza, agora eu vou chamar o Ângelo aqui. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Letícia, você está me ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Está legal. Isso é sensacional, é uma ferramenta nova que a gente está testando aqui. O YouTube teve umas mudanças aí, e agora para transmitir a gente está utilizando a ferramenta nova, e é tudo novo para a gente. Quem está assistindo está participando de uma experiência totalmente nova, então, deem o feedback aí para quem está vendo, escrevam no chat aí. E já de antemão, vamos agradecer ao Igor aí, que ajudou bastante a gente. Igor, bota a cara na câmera aí para o pessoal te ver, te dar um oi aí, por favor. Ele, acho que ele não está te ouvindo, né? Ou ele está? Ele está meio longe aqui, mas depois eu chamo aí. Depois ele vem. Então, pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Uma noite chuvosa. A gente atrasou uns minutinhos, mas muito obrigado a todos que estão participando aí com a gente. Olha lá. Ó, ó. Aê, Flávio. Obrigado. A nossa iniciativa aqui, a nossa ideia é popularizar cada vez mais alguns conteúdos como inteligência artificial, desenvolvimento, nuvem. E a gente vai começar esse mês a falar muito de inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Machine Learning.net, o ML.net, que é uma biblioteca que a Microsoft criou. criou para a gente adicionar da inteligência artificial, criar modelos computacionais, utilizando C Sharp. Então, isso é uma coisa interessante. E a gente já tem várias bibliotecas dessas feitas em Python, feitas em R, feitas em várias outras linguagens. Mas é interessante para quem desenvolve em .NET ter esse poder também. Existiam também algumas outras bibliotecas já que faziam esse mesmo papel, mas essa é feita para a Microsoft, é open source. e a gente vai ver um pouquinho dela aí. Tá bom? Vou dar um share na minha tela. Eu estou usando duas telas aqui, como vocês podem ver. Eu vou compartilhar a tela 2 e vou dar aqui um. Olha que maravilha aqui. Eita. E agora? Meu Deus. Muito triste. Eu vou dar um. Opa. Eu estou também vendo ao vivo aí. Vamos lá. Então, a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre... A gente vai dar uma introdução ao email .NET. Essa ferramenta é uma ferramenta muito grande. Ela tem muitas funcionalidades, ela tem muitas features que você pode utilizar. E demanda muito estudo. Então, a ideia de apresentar para vocês aqui é despertar curiosidade e fazer com que vocês quebrem um pouco essa noção que muita gente tem de achar que é muito complexo, que é muito difícil. Que esse tipo de coisa não é para mim. Eu também pensava muito dessa maneira. Falei, putz, inteligência artificial deve ser um negócio muito complexo, deve ser um negócio muito difícil. E de fato é. Mas é para todo mundo. A gente tem algumas barreiras que a gente precisa quebrar. Uma delas é botar o dedo na tomada e ver o que essas ferramentas têm e como elas podem nos ajudar. E a ideia dessa nossa ação de developers é isso daí. Falando um pouquinho de mim. Meu nome é Angelo Belchior. Eu sou Microsoft MVP em inteligência artificial e developer technologies. Na parte de inteligência artificial, a gente tem vários segmentos. Um dos segmentos é a parte de serviços cognitivos. Eu vou mostrar um pouquinho do que é. Eu não sou um data scientist. Eu não sou um cara que trabalha com isso. Eu sou apenas uma pessoa que está estudando bastante. Mas tenho feito algumas coisas legais aí. Inclusive para o próprio developers no Ignite. A gente fez uma palestra muito legal sobre Blazor, reconhecimento facial. A gente fez um instant check-out lá. Enfim, depois a gente passa os links aí. Então, eu sou um entusiasta disso daí. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado. Ok? A primeira coisa que a gente... Eu sempre posto esse slide toda vez que eu estou falando sobre esse tipo de assunto. O Sachin Adela, que é o presidente da Microsoft. Ele tem uma frase que diz que o mundo está se transformando. Que o mundo está em constante evolução. Está se transformando. E computadores podem ganhar em jogos. Mas imagina o que será possível quando humanos e máquinas trabalharem juntos para resolver desafios da sociedade. Curar doença, melhorar a educação, reduzir pobreza. O que ele quer dizer é o seguinte. A gente, quando ouve falar em inteligência artificial, muitas vezes a gente vê e fala assim. Ah, o Google criou um algoritmo que melhorou, que ganhou do jogo Go, que é um jogo XPTO chinês, etc. A Microsoft criou uma inteligência artificial que no jogo Dota ou alguma coisa assim, ganhou de usuários experientes. Isso aí é legal, né? Mas o conceito aqui é como a gente pode pegar esse poder computacional e criar algo realmente útil para a sociedade. Isso é uma mensagem que a gente precisa levar sempre, né? Como que a gente pode transformar a vida das pessoas utilizando inteligência artificial. Primeiro, eu vou fazer um overview básico aqui do que é machine learning. A Letícia é muito melhor que eu para explicar isso daí. Ela vai ter talk para falar sobre isso daí. Mas é uma introdução para a gente ficar um pouquinho na mesma página, né? Então, aprendizagem de máquina. O que é machine learning? A tradução, aprendizagem de máquina. É um subcampo da inteligência artificial que permite desenvolver algoritmos nos quais os computadores consigam aprender sem, digamos, sem explicitamente serem programados. Digamos que você ensina ele, dá um conjunto de dados, um conjunto de informações. Ele obtém essas informações, aplica alguns algoritmos. E a partir do momento que ele estiver ali apto, né? Com uma quantidade boa de informação, ele consegue fazer algumas predições, né? Ele consegue identificar alguns padrões, ele consegue identificar algumas informações dentro daquele conteúdo. Basicamente, o que a gente tem é que... Quando você tem um modelo computacional, como está explicitado aí dentro desse desenho, eu começo a falar, nesse caso aqui, o que é rosto e o que não é rosto. Eu estou pegando um conjunto de informações, um conjunto de dados, e eu estou classificando, certo? Mostrando o que é um rosto e o que não é um rosto. A partir desse momento, a gente tem vários algoritmos, certo? Internos que vão decodificar essas informações e transformar num modelo no qual, se eu der uma imagem nova, ele vai processar essa imagem, vai aplicar esses algoritmos e vai me dizer, baseado no que ele já aprendeu, certo? Se aquilo é ou não é um rosto. Se aquilo é ou não é um cachorro. Se aquilo é ou não é uma determinada comida. A grosso modo, é isso. É claro que por trás existe muita complexidade. Uma coisa interessante que a gente vai ver aqui é que muitas dessas complexidades estão abstraídas para que a gente consiga, sabendo o que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar, utilizar de maneira simples e fácil o que já tem existente hoje. A gente não precisa ir no bit, a gente não precisa ir a fundo para ter um resultado legal. Ir a fundo é importante? Claro, é muito importante você entender como esses algoritmos funcionam. Mas a gente já consegue, e a ideia aqui dessa palestra é isso, mostrar que esse email.net tem já algoritmos prontos, várias coisas prontas para a gente montar o nosso modelo e ter um resultado interessante. E aí a primeira pergunta que você deve fazer é falar, Anjo, tudo bem, você citou no começo lá que eu tenho várias bibliotecas feitas em Python, que é uma linguagem muito legal e que provavelmente é linguagem padrão para esse tipo de cenário, de inteligência artificial. Então, por que eu faria, por que eu utilizaria .NET para fazer esse tipo de, para incluir esse tipo de funcionalidade na minha aplicação? Bom, primeiro que o .NET hoje é uma plataforma que ele roda em praticamente tudo. Em tudo que você imaginar, é roda. Desde desktop, sempre rodou. Web, sempre rodou. Nuvem, mobile. Então, assim, uma coisa interessante, eu estava jogando ontem com meu filho Pokémon Go. Alguém que está assistindo aí, consegue imaginar em qual linguagem Pokémon Go foi desenvolvido? Um jogo que deve ter, sei lá, centenas de bilhões de downloads. Se você tem o Pokémon Go no seu celular aí, vai na parte de sobre lá, tem uma opção lá que ele mostra de privacidade, alguma coisa assim. Você vai ver uma biblioteca, por exemplo, chamada newtonsoft.json. Para quem não sabe, o Pokémon Go foi feito utilizando Unity. E o Unity roda em cima do Xamarin, que é uma plataforma mobile. Então, assim, jogos, IoT, enfim. O .NET está em tudo, né? O .NET está rodando liso e linda e maravilhosamente bem em Linux. Na nuvem, com integração fantástica que a gente tem dentro do Edge. Então, se você já está nesse ambiente, se você já está dentro desse universo, eu acho que a melhor escolha para você é o ML.NET. Porque você vai conseguir integrar muito bem com a sua aplicação Aspenet Core, com a sua aplicação feita em WPF, com a sua aplicação que está rodando na nuvem, no Azure, na Amazon, no Google, enfim. Mas que é a plataforma .NET. No seu IoT também você vai conseguir fazer algumas coisas. Então, se você já está inserido nesse mundo, vale muito a pena você dar uma chance para essa biblioteca. Agora, se você é do mundo de R, se você é do mundo de Python, o que provavelmente a gente vai mostrar aqui, para você você fala, pô, eu faço com o pé nas costas em Python. E a ideia é que aqui a gente faz com o pé nas costas em .NET. Beleza? A grande questão também é que, às vezes, você pode, no começo, falar, putz, é meio burocrático fazer isso, eu ainda não estou muito seguro de como construir, mas eu quero utilizar, por exemplo, um reconhecimento facial. Eu quero utilizar, por exemplo, o processamento de linguagem natural, ou alguma coisa assim. A gente já tem alguns algoritmos pré-prontos disponíveis na nuvem para você, que a gente chama de Azure Cognitive Services. Basicamente, eles estão em dois pilares, a parte de percepção e a parte de compreensão. Na percepção, nós temos visão e fala, compreensão, idioma e knowledge, conhecimento. Dentro de visão, você tem visão computacional, no qual você dá uma imagem para o algoritmo, você faz um post no API e ele vai descrever aquela imagem para você. Se você tiver um rosto, esse algoritmo vai retornar para você quem é aquele rosto, se é uma mulher, se é um homem, se a mulher está maquiada, se ela está com batom, se o homem tem barba, se ele é calvo ou não, enfim, algumas características do rosto. Ou você pode ter o OCR, que é um dos algoritmos mais comuns que a gente tem, que identifica textos nas imagens e retorna para você. A visão customizada, que é o que você treina o seu modelo com imagens do seu negócio, por exemplo, você trabalha em uma empresa que tem uma máquina específica lá, então você quer verificar se aquela roldana ou se aquela mola está desgastando. Como que você faz? Você tira várias fotos daquela mola, uma mola com 100% de desgaste, com 90% de desgaste, 80%, 70%, ensina para esse modelo e aí toda vez que você dá uma foto de uma mola, ele vai dizer, essa mola aqui está aproximadamente com 90% de desgaste. Então você consegue setar informações que é do seu negócio para dentro desse modelo, isso é bem legal. Video Indexer, você sobe um vídeo, ele extrai o áudio do vídeo, ele faz o speech to text, ele extrai o áudio do vídeo, ele faz o reconhecimento de pessoas e figuras, celebridades, etc. Ele verifica marcas, ele consegue, ao extrair o áudio do vídeo, ele consegue fazer a transcrição desse áudio e te dizer que exato momento a frase X foi dita. Então você tem lá um arquivo que ele vai dizendo o tempo que aquela frase foi dita, imagina você conseguir fazer uma busca naquele texto e saber o momento exato que a pessoa falou que queria cancelar o cartão, por exemplo. Content Moderator é um serviço que você imputa algumas informações e aí esse serviço vai dizer para você se aquela informação é uma informação que tem criança, se tem algum linguajar, se tem racismo, se tem pornografia, enfim. Você consegue, inclusive, adicionar essa feature em uma dessas APIs aí e automaticamente, quando você pegar, por exemplo, na visão computacional, você consegue obter essa informação se tem alguma moderação de conteúdo. Você consegue treinar também, explicar o que seria, digamos, um conteúdo a ser moderado. A parte de fala, a parte de idioma, de conhecimento, seguem a mesma estrutura aqui. Destaque para o speech to text, text to speech, transformar áudio em texto e texto em áudio. E a parte de linguagem, o LUIS, que é o Language Understanding, que é o processamento de linguagem natural para identificar o que você quer falar, o que você está falando na frase. Um exemplo simples é eu gostaria de comprar uma moto. Eu consigo treinar esse modelo para que ele identifique que eu gostaria de fazer uma aquisição de um veículo do tipo moto. E o meu tipo de aquisição é compra. Eu poderia ser um tipo de aquisição de aluguel ou, sei lá, poderia ser venda, algum tipo, enfim. É basicamente isso que a gente tem. A parte de Bing, custom visual, visual, Bing ninguém usa, pode ignorar. Vamos passar para o próximo. Como eu falei, esses serviços que a gente tem já estão prontos para a gente. Então, você consegue utilizar uma API REST, você tem SDK para uma porrada de linguagem. Mas o que eu estou falando é basicamente isso daqui. Eu tenho lá essa API do reconhecimento facial. Eu dou um post nesse API. Eu passo uma chave, o token, que você consegue dentro do Azure. Você consegue fazer uma camada gratuita para acessar isso daí. Eu passo uma URL ou eu posso passar uma própria imagem, um array de bytes, um binário da imagem. E aí, automaticamente, ele me retorna uma estrutura que é um JSON. Você faz o parço do JSON e segue adiante. Beleza? Então, essa é a parte que você tem tudo pré-pronto. Já é uma coisa interessante para você cair dentro desse mundo sem muito esforço. Você sabe fazer uma requisição de API. Bem-vindo, você consegue consumir esse tipo de informação. O que é o ML.NET? É um framework que a Microsoft criou, que é feito exclusivo para desenvolvedores da plataforma .NET. Então, você tem esse framework que suporta o C Sharp e o F Sharp. Se você utiliza VB.NET, eu recomendo que você reveja os conceitos da sua vida como um todo. E uma coisa mais interessante é que ele é totalmente open source e ele roda dentro do Windows, Linux e Mac OS. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Então, se o .NET é cross-platform, o que acontece? Essa biblioteca é feita em .NET, .NET Core, e você vai conseguir rodar no Mac, no Windows ou no Linux. Quando a gente está falando do ML.NET, isso, na verdade, quando a gente está falando de um conceito geral, da parte de Machine Learning, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o que eu preciso resolver. Qual é o problema que eu preciso resolver? Nós temos, basicamente, três cenários aqui. Classificação, regressão e clusterização. Clusterização, eu acredito que seja algo como um agrupamento, uma tradução livre aqui. Por que a gente precisa identificar isso? Porque eu tenho algoritmos específicos para cada tipo de task, de tarefa que eu tenho. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma classificação para saber se é A ou B. Onde que é um cenário que eu posso fazer isso? No análise de sentimentos. A gente já viu mesmo. Se a frase que foi dita é uma frase positiva ou negativa. Se você está sendo positivo ou negativo. Então, você utiliza esse tipo de task. Você está classificando essas informações. Você pode também ter multi-classificação. Aqui, no caso, o exemplo é a classificação binária. Mas você pode ter uma classificação múltipla. A, B, C e D. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. Enfim. Uma previsão, regressão. Você pega um histórico que você já teve. E, a partir desse histórico, você faz uma previsão futura. Então, você pega dados de histórico. Dados da sua base. E, a partir dali, você identifica quais são as informações cruciais. Para que você chegue em um determinado dado futuro. Como, por exemplo, a quantidade de vendas. Então, eu vendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os dias da semana. Então, eu sei que eu vendo, por exemplo, sorvete. Então, eu tenho o dia e a hora que eu vendo. A quantidade que eu vendo. E outra informação importante para mim também. É a temperatura do dia. Porque, claro, se eu estou num domingo ensolarado ao meio-dia. Eu vou vender muito mais sorvete do que uma segunda-feira chuvosa, quatro horas da tarde. Então, com esses dados que você tem. Você prepara o seu cenário. E aí, você começa a aplicar alguns algoritmos. Para identificar qual é aquele que te atende melhor. E a questão de clusterização, de agrupamento. Você tem uma massa de dados grande. E fala assim, quais são os grupos que eu tenho aqui. Que são, digamos, que pertencem ao mesmo determinado grupo. O mesmo time. Eu começo a agrupar baseado em algumas características que são semelhantes. Um bom exemplo. Eu tenho uma base de dados gigantesca de pessoas. E eu quero saber, por exemplo, quais perfis de consumidores que eu tenho. Então, eu posso fazer lá. E eu consigo identificar o perfil A, B, C e D. E eu identifiquei que o perfil A é um perfil que consome mais picolé aos sábados. E eu tenho o perfil B que consome mais cachorro-quente ao domingo. E o perfil C que consome mais, sei lá, paçoca na terça-feira. Então, se eu for vender cachorro-quente. E eu quero fazer uma ação para fazer esse tipo de venda. Eu posso focar em quem? Eu posso focar em todo mundo. Ou eu posso, de repente, focar em quem gosta mais no determinado do cachorro-quente. Isso é só um exemplo que pode parecer grotesco. Mas é uma forma que eu utilizei para ser um pouco mais assertiva aí na explicação. Primeiro, quais são os passos que você tem para começar a construir seu modelo? Para você começar a identificar. Para você construir uma ferramenta que vai, dada o input de informação, vai te trazer o resultado esperado. Ou te trazer resultados que você possa avaliar. De uma maneira um pouco mais assertiva. A primeira coisa que você tem é preparar seus dados. Aqui é a parte mais complexa de tudo. De tudo, tudo, tudo. Pelo menos para mim. Talvez a Letícia depois pode conversar mais com a gente aí depois. Mas assim, eu fui fazer uma brincadeira esses dias. Para fazer uma análise de sentimentos. Com mais de três classificações. Eu peguei um dataset gigantesco e aí eu fui fazer a parte de extrair informações daquilo lá. E foi o caos. Uma leitura de arquivo gigante, todo desestruturado. Foi um caos de informação que faltava. Enfim, é um trabalho desgraçado. Quando a gente fala que o dado é o novo petróleo, que o dado é a mina de ouro que tem. É justamente por isso. Quanto mais informações você tiver e melhor forem essas informações, mais conteúdo e mais inteligência você pode tirar. Mas esse processo é complexo. Eu apanhei e feito o cachorro e não terminei ainda. Espero terminar e deixar público no meu GitHub. Então, entrei os dados, carreguei, identifiquei ali quais são as informações úteis que eu tenho. Que é outro ponto. Às vezes você tem uma massa de dados gigantesca. Você tem uma tabela lá com um bilhão de linhas e 150 mil colunas. Mas o que você quer fazer? Você identificou lá atrás, né? Você quer fazer uma classificação, uma regressão, uma classificação. Quais dessas colunas servem para você? Então, esse tipo de análise precisa ser feito antes de você começar a construir. Então, o buraco já começa a ser muito mais embaixo já desde o começo, né? Na hora que você for construir, você precisa identificar quais algoritmos você tem disponível. Por exemplo, no meu .NET. A gente vai ver isso na prática. Você pode ter vários algoritmos. Cada algoritmo que faz essa construção, ele tem características e parâmetros específicos. Então, é difícil. É uma dificuldade que eu tenho muito de entender. E aí, ou entrando no código-fonte ou lendo a documentação, para entender o que esses algoritmos levam em consideração no momento que eles estão criando o modelo. Certo? Mas, na hora que você está treinando, na hora que você está gerando isso, o retorno que ele te dá são variáveis de resultado para você fazer a avaliação. Então, quando você manda um input de dados, uma massa de dados para ser gerado o modelo, você depois pode fazer alguma análise de retorno para saber o quão bom estão os resultados que aquele modelo está dando. Então, eu jogo a massa de dados, gero o modelo. Depois, eu pego outra massa de dados de teste, jogo nesse modelo e verifico, por exemplo, o quanto que ele acertou e o quanto que ele errou. Ele, no caso, o modelo. E a partir dali, eu falo, putz, então eu acho que esse algoritmo, para mim, não está muito bom. Deixa eu testar outro. A gente vai ver mais ou menos isso na prática. Depois, você vai fazer o quê? Você vai executar a predição. Modelo pronto. E você deve estar se perguntando até agora, anjo, que diabo que é esse modelo? É o quê? É uma máquina, um computador? É um arquivo zip. Basicamente isso. Um arquivo zip com várias informações específicas, binárias lá dentro, que aí, quando você carregar na sua aplicação, você carrega esse modelo, você vai ter lá um parcer desses arquivos, o ml.net já te dá uma função que cria uma predição, um método de predição, que aí você joga uma imagem, um texto ou alguma informação, ele roda esse modelo e te dá o retorno. Basicamente é isso. E a coisa mais interessante é que tudo isso, ele acaba sendo cíclico, né? Você vai preparar seus dados, você constrói, você executa, você colhe feedback, você avalia, você faz uma curadoria, você faz todos esses momentos. Por quê? Os seus dados são orgânicos, né? Cada dia que passa tem mais informações entrando dentro da sua base de dados. Tem mais informações de usuários, tem outros repositórios que você pode utilizar para agregar. Então você é orgânico, esse fluxo acaba sendo totalmente o ciclo, né? E depois você também tem novos algoritmos, novas transformações, superparametrizações, que são parametrizações específicas de algum algoritmo. Então, às vezes você está acostumado a usar um algoritmo para fazer algum tipo de transformação de informação, aí você fala, isso aqui está meio ruim, né? Mas depois que você aprende, ele tem alguns parâmetros que você consegue fazer um turning, né? Então, a partir do momento que você identifica como você colocar parâmetros nesses algoritmos, você pode melhorar ainda mais seu modelo. Isso daqui é complexo, não é trivial, e aí vale a pena você, primeiro, para quem gosta disso, né? Entrar dentro do GitHub, entrar dentro do código fonte e verificar o que esses algoritmos fazem. A própria documentação cobre, mas não é tão a fundo assim. Eu aprendi muita coisa utilizando o próprio GitHub como base de estudo, certo? E o ML.NET, basicamente, ele tem três conceitos básicos, assim como vários algoritmos, né? Os dados organizados, limpos. Você tem até a possibilidade de utilizar alguns tipos de algoritmos, de ferramentas, para popular a sua massa de dados, certo? Às vezes você não tem ali, por exemplo, uma massa de dados coesa, você tem dez colunas, e algumas dessas colunas em algumas linhas estão faltando. Então, você consegue gerar massa de dados aleatória, digamos assim, não sei se o termo é aleatório, mas gerar essa massa de dados e preencher ali de tal maneira que você consiga reproduzir o seu modelo, gerar o seu modelo, criar o seu modelo sem ter esse problema, né? Depois tem a parte de transformação, né? Essa parte de transformação, ou featureização também, é você transformar as informações das suas colunas em dados numéricos, né? Em array de números. Então, quando você tem, por exemplo, uma frase, a gente não trabalha aqui com palavras, né? A gente trabalha ali com números. Essa featureização, o que ela vai fazer? Ela vai transformar esse texto num array de números. Esses números são gerados a partir dos algoritmos de featureização, não sei se é o termo certo, mas enfim, que eles traem, eles geram números para palavras, para bigramas, anagramas, enfim, para esse conjunto de palavras, e ele vai montando um array para a gente depois trabalhar em cima desse tipo de array. Para fazer cálculo de matrizes, enfim. Depois você tem a parte de transformar, né? De transformar. Que chama de estimator, estimador. Não sei se estimador é um termo certo, mas enfim, ele começa a aprender com os dados que estão, que você imputou. Esse aprender, na verdade, é você pegar e criar um conjunto de números que são pesos, certo? Baseados em cada vez que ele roda um algoritmo. Então, entrou a informação, eu vou rodando esse algoritmo várias e várias vezes. Cada vez que eu rodo, eu vou tirando alguns resultados, que são alguns pesos de cada execução. E cada vez que eu vou rodando, esses pesos também são jogados novamente, digamos, nesse processo, e eles vão afidando esses números. A documentação fala que um estimator, ele aprende com os dados. Ele transforma os recursos de entrada em previsões de saída, em predictions. Então, a gente consegue pegar um estimator que tem os nossos dados de input e gerar um modelo que vai fazer a predição. É um pouco complicado, mas é um processo bem burocrático. Então, o que ele vai fazer isso é, cada vez que eu pegar todos esses arrays de números que eu tenho gerado a partir do comentário, ele vai fazer a transformação disso, vai afinar isso daí, vai cada vez mais gerar alguns pesos baseados em cada ciclo que ele roda, até ele gerar um modelinho para você. Certo? Esse processo todo que a gente fez, que a gente mostrou, ele é legal, ele é interessante, ele é bem burocrático na hora que você vai criar, e bem confuso também. Eu até hoje apoio muito na documentação que existe. Mas ele também tem um conceito bem interessante, que é a parte de AutoML, de Auto Machine Learning, que é algo automático. Então, tem um gif aqui que é, imagina que eu tenho dentro do meu Visual Studio, instalo um plugin chamado Machine Learning, ele vai abrir uma tela para mim, eu vou selecionar o arquivo que eu quero, eu vou selecionar o tipo de algoritmo que eu vou utilizar, e mando ele treinar. E aí, não sei se vocês notaram, que eu tenho a quantidade de segundos para treino. Porque quanto mais eu deixar rodando, mais afinado, digamos assim, vai ser o meu algoritmo. E aí, o que ele faz? Não sei se você passou um pouco rápido, mas eu deixo essa gif rodar de novo. Ele vai executar 5, 6, 7, 10 algoritmos disponíveis, ao mesmo tempo, várias e várias vezes, até ele verificar qual que é o melhor resultado de algum algoritmo. Então, aí ele está selecionando o arquivo, aqui ele está treinando, em progress, você vai ver que tem o best, o melhor algoritmo, e o pior algoritmo, digamos assim. Então, ele está rodando várias e várias vezes aí, e aí ele vai chegar à conclusão que o melhor algoritmo é esse average perceptual, e ele dá os números para você. Você manda adicionar no seu projeto, e aí nós já temos uma análise de sentimentos. O importante é você ter a parte de... Sua massa de dados precisa ser muito boa para você chegar e falar o... Para você gerar essa informação de uma maneira concisa. Afinal, tudo é automático aí para você. Lógico, tem o código-fonte lá, depois você consegue fazer alguns tannies, mas, putz, é meio estranho isso daí, eu acho meio arriscado. Mas eu vejo muita gente utilizar isso daí, cara, é interessante isso daí. Vamos lá? Ai, caiu meu celular aqui tudo. Outra coisa, você pode rodar isso aí também via linha de comando, né? Você tem uns comandos de .NET, você instala algumas ferramentas em .NET, .NET install, o tool, como você faz o NPM install da vida, e você tem uma que é o ML .NET. Isso é uma coisa interessante, porque a Microsoft tem gerado muitas ferramentas desse tipo, né? Você tem muitas ferramentas que você consegue instalar para utilizar a linha de comando. Essa ferramenta faz exatamente a mesma coisa, entendeu? Ele vai pegar um arquivo, você vai passar qual que é a task que você vai utilizar, no caso, é uma classificação binária, qual que é a sua dataset, quais são as colunas que você vai querer utilizar para ele verificar as colunas que eu vou utilizar como features, como características, e qual que é a coluna que eu preciso avaliar, que no caso é o sentimento, e ele gera para você aí esse tipo de informação. Legal, Ângelo. Onde a gente tem esse tipo de... Onde o ML .NET é usado dentro da Microsoft? No PowerPoint, tem uma funcionalidade de sugerir design. Isso é uma coisa interessante, né? Para quem é incompetente, assim como eu, e você também que está assistindo, muito provavelmente, você é muito ruim de fazer isso, né? Não venha querer achar que sou só eu que sou péssimo em fazer design de PowerPoint. Mas nós temos aí a possibilidade de você abrir um novo layout, um novo slide, jogar um monte de informação e falar, sugere para mim como que eu deixo essa tela bonita. E ele consegue fazer isso para você. Você também tem a parte que é utilizada no Bing também, desculpa, no Word, para fazer algumas coisas de digitados, enfim, de leitura, e para sugerir no Excel alguns gráficos, né? Isso é uma coisa interessante para caramba, né? Então, quando a gente fala em Machine Learning, a gente está substituindo vários trabalhos que são totalmente burocráticos, manuais e cansativos por um botão que você clica assim e gera a informação para você. Outros lugares são já do Bing Edge Predictions, para quem não sabe, Bing é um buscador que ninguém usa, Windows Defender, que é sensacional, e o Stream Analytics do Azure para fazer detecção de anomalia. Tem muita coisa legal, né? E dá para fazer mais ainda, saca só. Dentro do próprio GitHub, depois eu compartilho esse slide com você, você tem a parte de Machine Learning Samples. Você consegue fazer análise de sentimentos, classificações de issues. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Ele utiliza o exemplo do GitHub. Então, ele pega as issues do GitHub e cada issue tem uma categoria. .NET, System.memory, Network, Security. Então, dado uma nova issue, o que acontece? Ele pega aquelas informações, que é o título e a descrição, coloca nesse modelo e esse modelo fala, eu acho que tem probabilidade de 74% chance de ser System.net, essa issue. Então, você tem também detecção de objetos, recomendações, enfim, tem muita coisa bacana, bacanuda aí. Beleza? Então, como diria o poeta, mostre-me o código, show me the code. Eita porra, apertei aqui comentários, ó. Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, vocês têm algumas críticas, dúvidas, ou sugestões? Deixa eu ver. Jean Morosky, Bing é um buscador que ninguém usa. Pô, Bing, mas estou mentindo, Jean, ninguém usa mesmo. Tiago Lopes, ô, Tiagão, beleza? Anjo, se puder, manda os doctos de referência, mandarei. Francisco Silva, oi, oi. Olha a caravana da Vemac aí, porra, show de bola, pessoal aí. O que tem mais da Vemac aí? Rodolfo dos Santos Pintos, boa noite, boa noite, Ângelo, seu lindo, você tem razão, Rodolfo. Quem mais está aí com a gente? Boa noite, o Anjo está aí, eu estou aí também, Tiago Moura, Luana Felipe, boa noite, Luana, Angélica, boa noite, Alfeu Durão, Michele Coelho, boa noite, Márcio, Tiago Moura, boa noite aí, pessoal. Essa barra de rolagem aqui é meio maluquinha, né? Olha quem está aí também, Jefferson Balivo, ó, Luigi está aí também, só gente bonita aqui, o Luigi, ó, que legal, né? Fábio Moura de Oliveira, Ângelo, opa, peraí, machine learning, machine learning pode ser usada para analisar jogos lotéricos? Olha, essa é uma das perguntas mais, mais feitas pelo universo, né? Você criar um modelo para adivinhar números de machine learning. Cara, basicamente você precisa fazer uma regressão para pegar todos os números que saíram, todas as combinações que saíram, para tentar fazer um modelo que acerte isso daí. Eu garanto para você que vão falhar miseravelmente porque é absolutamente complexo, né? Você criar algo dentro de um range de possibilidades tão imensas. Se fosse algo normal, se fosse algo, digamos que, é, deixa eu até parar de compartilhar, se fosse algo convencional, todo mundo já tinha ficado rico, velho. Então, mas não é tão trivial. Geralmente você pega um universo mais, menos caótico, assim, não sei nem se essa, se essa é a frase certa. Jean Morosky, fiquei surpreso com sua serenidade de comentário. Não é nem ser serenidade, são fatos, né, cara? São fatos. Se você pegar aí o Bing, velho, o Bing ninguém usa mesmo. Ou vai dizer que você usa, não tem problema de usar. Então, deixa eu pegar aqui, opa, parei de transferir minha tela aqui. Esse negócio aqui é, deixa eu ver, pegar a tela de dois de novo, e aí eu compartilho e mando meu Visual Studio pra cá. Eita, preulas. Vamos lá! Deixa eu só ver se vocês estão enxergando bem. Pessoal, é, só me digam aí, se vocês estão enxergando bem, se vocês quiserem que eu aumente a fonte também. Se tiver muito baixa a fonte aí, eu vou colocar um 130 aqui. Beleza? Pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um console.net, um console application, tá com .NET Core 2.1 ainda, né? Daria pra atualizar isso daqui. Zoom, Maurílio Filho, Zoom, Zoom. Coloquei 150 agora, acho que ficou bom aí, né? Eu vou, eu vou tirar essa janelinha aqui também, né? Eu tô usando aqui o ML.net 1.3.1. Eita, caiu tudo aqui. Certo? Ai! Pera aí. Eu tô utilizando aqui o ML.net 1.3.1. Já tem versões mais atualizadas. Eu não atualizei ainda, mas é lógico, a gente não atualiza pra fazer demo, né? Isso é uma coisa que você aprende desde a escola, né? Não faz. Anjo, Vinícius Duno e Macedo. Anjo, você sabe se existe algum caso de poder ter os preditivos gerados entre players, como o que eu gero pro Watson e vice-versa? Pelo que eu entendi, você baixar o modelo gerado pra utilizar em outros players? Sim, o Custom Vision faz isso. Você tem a possibilidade de baixar, por exemplo, os modelos dos serviços cognitivos já prontos da Microsoft e utilizar. No ML.net, se você tiver um modelo feito em TensorFlow, por exemplo, ou feito em Onix, você consegue fazer a leitura também. Então, você consegue fazer essa intercambiação, intercambiação, intercambiar, enfim, usar o mesmo modelo gerado de outros players aqui. Você consegue fazer isso aqui de boa e, aliás, dentro da documentação do próprio ML.net, tem isso. Então, basicamente, que eu tenho um, aí, tudo certo? Luiz Lopes. E aí, tudo certo? Tudo certo, mano. Eu tenho aqui um projeto simples, normal, certo? E vou mostrar só o que eu tenho de estrutura aqui. A primeira coisa que eu tenho e é importante é o meu dataset. Esse dataset aqui é um dataset bem comum que é um dataset de íris. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui para exemplificar com imagens. Íris. O que é íris? Íris, aí, para quem falou do Bing, vê se a gente usa Bing aqui, não. Íris são flores, não de olho, flores. Então, você tem alguns tipos de flores como íris cetosa, íris virgínica, íris, o nome eu nunca decoro, cara, versicolor, cetosa e virgínica, que são tipos de íris, tipos de flores. O nosso objetivo agora é classificar, identificar, se determinada íris, determinada amostra que eu passar é do tipo cetosa, é do tipo virgínica ou versicolor. No caso, a gente não vai fazer a análise da imagem em si, a gente vai fazer uma análise das informações de pétala e cépala. Então, duas palavras aí, pétala você já deve ter ouvido, né? Agora, o que é uma pétala? Pétala, vamos lá, isso daqui é uma pétala, tá vendo aí? e cépala, cépala, você provavelmente não sabe, cépala é esses, eu não sei, é cépala é cépala, cara, esses caninhos aqui, alguma coisa desse gênero aí. E qual a informação que a gente tem dessas duas, dessas duas, desses dois itens? A largura e a altura de cada uma. Entenderam? Então, a primeira coluna que eu tenho, largura da cépala, altura da cépala, segunda, largura da pétala, altura da cépala. E esse terceiro zero aqui, nada mais é do que a classificação da íris. Então, eu sei que uma íris que tem essas informações aqui de cépala e pétala é uma íris do tipo cetosa e assim sucessivamente. Entenderam? Então, eu tenho várias e várias informações de um, zero, um e dois. Esse é o nosso dataset. Eu poderia ter deixado aqui um dataset e uma coluna para... de cabeçalho, mas eu fiz bobagem. Desculpa, e da próxima vez eu coloco aqui para ficar mais fácil. Mas aqui eu tenho uma coluna, um dataset separado por ponto e vírgula, certo? E a gente vai mapear esse dataset onde? Numa classe C Sharp normal. Então, o que eu tenho aqui? Uma classe normal, certo? De .NET com alguns fields aqui normais com a largura e altura da... comprimento e largura da cépala e da pétala e o label. Essa classe está me mapeando para esse arquivo. Note que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco colunas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sendo que label é o que? É a identificação da nossa íris, da nossa planta. E aqui eu tenho um construtor só para preencher essas informações e nada além disso. Isso aqui não deve ser surpresa para você. A única coisa que você pode ter notado é que eu tenho aqui um atributo que chama-se load column. O ML.NET ele te dá a possibilidade de você carregar o seu dataset e mapear para uma classe. E aqui que eu estou falando, carrega a coluna zero do índice zero na comprimento da cépala, A1 na largura da cépala, A2 no comprimento da cépala e A3 na largura da cépala. E a última coluna que é a coluna 4 o índice 4 o label. Beleza? Então, nitidamente a gente já consegue fazer esse mapeamento para a gente. Então eu tenho uma classe que mapeia isso daqui e isso vai facilitar para a gente na hora que a gente for carregar os dados e eu vou mostrar para vocês. A outra classe é o que? Uma classe chamada prediction que são as predições que a gente tem. Que ele me retorna que um array de score. Certo? Você não precisa se apegar nisso agora, certo? Porque eu vou mostrar para você como que é o fluxo que a gente tem. Basicamente, eu vou começar aqui criando uma classe de treinamento. Lembra daquele processo que eu falei? Você precisa fazer tudo... Primeiro você precisa carregar os dados, trabalhar os dados, depois você precisa criar o seu modelo, depois você precisa testar o seu modelo, gerar o seu modelo para aí sim você fazer a predição. Então, a gente vai começar aqui dessa maneira. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um contexto, essa é a estrutura que o ml.net utiliza, tá, pessoal? Então, assim, a plataforma trabalha dessa maneira, você cria um contexto, você tem esse parâmetro de seed, que é o seguinte, se você pegar esse exemplo que eu estou te dando agora, e você executar no mesmo dataset que eu te dei, com o mesmo seed, ele vai utilizar a mesma estrutura de carregamento de dados, manipulação de dados que eu utilizei aqui. Significa, então, que você não vai ter discrepância quando você rodar aí também. Porque, às vezes, o pessoal... Já vi gente que falou, Ângelo, aquele exemplo que você passou, eu rodei, mas deu uns números um pouquinho diferentes. É, porque aqui, na hora que ele for fazer o carregamento dos dados e a transformação, etc., você usou um seed, eu usei outro e acabou que ele fez um cálculo baseado nesse número. Então, o que você vai fazer aqui primeiro? Criei esse contexto, depois eu vou carregar os dados. E olha que coisa interessante. Eu vou passar o caminho daquele arquivo que eu estou e eu vou falar para esse contexto.data load from text file e eu poderia fazer o carregamento disso de um SQL ou de dados em memória ou de algum outro tipo de arquivo texto e eu falo, mapeia aquela classe de íris por uma lista de dados, certo? e esse arquivo ele é separado por ponto e vírgula, beleza? E aqui ele faz um negócio legal. Fala, nesse mapeamento, faz um favor, você divide esse mapeamento em dois pilares aí. Uma parte desses dados vão ser para eu treinar e outra parte desses dados vão ser para eu testar. Então, eu deixei aqui 30% para testes. Então, daqueles dados que a gente tem da íris aqui, 30% deles vão ser para teste. E aí, você pode estar me perguntando, Ângelo, mas esses dados estão ordenados. Significa, então, que eu vou, por exemplo, pegar 70%, vamos supor que 70% seja até aqui, e daqui para baixo seja os 30%. Fala, mas, nesses 30% que sobraram, não tem amostra da íris zero e nem da um, só tem da dois. Isso vai ser um problema, não vai? Vai, porém, o próprio carregamento que você faz aqui, ele se, ele resolve isso para você, ele balanceia as informações, ele divide as informações de um de um jeito um pouco mais balanceado, justamente para você não ter esse tipo de problema. Porém, novamente, se você tem três tipos de íris ali e você tem muito mais amostras da íris zero, um pouquinho da amostra da íris um e quase nada da dois, você vai ter problema. Lembra do começo lá de garimpar os dados, de montar os dados? Então, a gente já começa a sentir um pouquinho na pele a emoção de como é trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, carreguei os dados. E aqui, o segundo passo é eu vou criar um pipeline de transformações de informação. Primeira coisa que eu estou fazendo é criando aqui essa parte de concatenação e esses apêndices, eles criam como se fossem variáveis para a gente. Esse concatenar, o que eu estou falando aqui nessa transformação? Cria uma variável chamada feature e concatena os valores da coluna da cépala e da pétala. Por quê? Porque essas quatro colunas agrupadas juntas me dão as características da minha íris. Entenderam? Então, eu tenho quatro colunas que definem o que é uma íris zero, um ou dois. Então, você pega essas quatro colunas, concatena elas, gera um array de números lá, extrai as informações, faz os cálculos que você precisa e joga como se fosse uma variável chamada feature. E aqui, depois, eu vou dar um outro append que é, além disso, eu estou falando aqui, pega a label e faz um map value to key. O que significa isso? Dentro da íris, eu tenho n amostras de zero, n amostras de um e n amostras de dois. Então, para cada amostra de zero, eu tenho um conjunto gigante de valores, como se fosse um para n. Certo? A zero vai ter seus valores, uma lista de valores, uma lista, um array de números, A1 também um array de números e A2 um array de números. O que eu estou fazendo justamente é isso. Eu estou fazendo esse map value to key pegando o valor label, você lembra que o valor label era o zero, um, dois e o três, e criando como se fosse um dicionário. Então, o valor zero vai ter uma coluna de features com todas essas informações aqui carregadas. Depois, eu vou ter um array 1 com todas essas informações de features aqui também. E o array 2 com todas as informações de features. Sacaram? É como se eu estivesse agrupando, fazendo group by label. Certo? Sendo que as outras colunas eu estou fazendo a transformação. E aqui, a gente começa a fazer os treinadores, os estimators. o ML.net, ele dá vários trainers para a gente, vários treinadores para nós. Certo? Nesse caso, nós temos quatro trainers aqui. O SDK, o Naval Bails, que eu acho que é assim, Bias, né? Bias, alguma coisa assim. LBFGS e o SDK Maximum Entropy. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Se você souber aí, por favor, escreva. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando apenas um dicionário falando, ó, baseado no nome do algoritmo, eu já quero criar esses, esses, carregar, digamos, esses treinadores. Por quê? Porque eu quero fazer uma análise de quem que é o melhor. Ok? E quando eu passo os parâmetros para esses treinadores, eu passo duas informações. Alguém consegue já identificar de onde eu tirei esses números? Então, eu estou falando o seguinte, ó, eu preciso passar qual que é o label, qual que é a coluna que eu preciso fazer a identificação e quais são as características dessa identificação. Essas características estão aqui, ó, que são as sépalas e as pétalas e o label nada mais é do que o 0, 1 e 2. Para todos, eu passo a mesma informação. Ok? Então, eu só criei os algoritmos que eu vou testar aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu faço um for em todos esses algoritmos, eu pego esse pipeline que está aqui e dou um append o algoritmo em questão e mando fazer o quê? e jogo dentro desse algoritmo a massa de dados de teste. Ok? Com essa massa de dados de teste, o que eu vou fazer? Eu faço essa transformação, gero as minhas predições aqui, gero o retorno dessa análise e falo para ele jogar o resultado daquilo nesse score. Lembra que a gente mostrou aqui, o prediction, ele tem um score, que é essa predição? O que é esse score e por que tem esse array? Porque esse algoritmo, ele não vai falar para mim exatamente assim, essa informação que você passou é da Iris 0. Não, ele vai falar o seguinte, olha, a Iris 0 tem x% de chance, essa informação tem x% de chance de ser da Iris 0. Essa informação tem y% de chance de ser da Iris 1 e essa informação tem z% de chance de ser da Iris Z. 2. Por isso que a gente armazena no array aqui que vai ser de 0, 1 e 2. Certo? Beleza? Então ele faz toda essa transformação e aqui eu vou fazer a impressão dessas métricas. Não se apegue a isso daqui que a gente vai ver na pática o que é isso daí. Então basicamente o que eu fiz aqui nessa transformação foi, ó, cria aqui para mim o meu modelo. Agora verifica se esse modelo pega as métricas desse modelo aí utilizando uma massa de teste. imprime para mim o resultado e salva esse arquivo de modelo. Então vamos ver na prática, né? Tem gente que deve estar achando que não funciona isso aqui e eu espero que funcione. Estou vendo aqui. Baliv, e as traduções para serviço de chat e reconhecimento de texto em geral? Traduções, cara, eu não entendi, Baliv, de utilizar API de tradução. É isso que você está falando? Escreva aí, por favor. Está carregando aqui. Vamos iniciar. Eu só verifico se o dataset existe. Se não existir eu mando uma exceção. Vamos lá. Vamos executar agora. Criou. Carregou meus dados. Está vendo? Criou um pipeline para mim. Vou verificar aqui quais são todos os treinadores que a gente tem, né? Armazena esses treinadores. Então vamos varrer treinador para treinador. Então o que eu vou fazer? Estou pegando o primeiro treinador que é o SDCA. Joga a massa de teste. Ele vai demorar um pouquinho porque é um processo burocrático para você fazer isso daí. Vamos lá. Se tudo der certo, nada errado, ele vai gerar para a gente. Fé em Deus, DJ. Gerou. Agora testa. Boa noite, o Guilherme entrando aí. Boa noite. Vamos testar. Imprime as métricas para mim. E salva esse modelo. Beleza? Ele vai fazer isso tudo em todos os algoritmos. Vamos esperar aí e daqui a pouco a gente vai analisar esse retorno. Certo? Enquanto ele está salvando aí, deixa eu só abrir para vocês verem aqui onde que ele gerou esses modelos e onde ele está gerando esses modelos aí. enquanto ele está fazendo esse treino, você vai ver que ele gerou um arquivo zip. Esse arquivo zip contém vários arquivos binários aí que é a representação, digamos assim, desse cérebro que vai fazer essa predição. Beleza? Vamos agora ler o resultado que ele printou para mim. Primeira coisa, a gente tem aqui a curácia, que é o percentual de acerto desses modelos, de cada algoritmo. Então, se a gente for ver aqui, uma coisa que eu gosto de ver aqui, acertou 95% das vezes. Certo? E aqui, ele acertou 0,3. Aqui, ele acertou 100% das vezes. Olha que maravilha, né? E esse aqui também acertou 95% das vezes. como que eu avalio de fato o que ele está dizendo aí? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui mais, que eu estou vendo na tela aqui. Esse negócio está menor. Opa! Cada algoritmo disso, me retorna o que eles chamam de matriz de confusão. isso aqui é um negócio bem, bem divertido de analisar. Zoom, Michele, melhorou aí? Deixa eu, acho que dá para até aumentar um pouquinho, né? Um pouquinho mais aqui, né? Vou colocar aqui em 24, que eu acho que dá. Aê, agora ficou bom, hein? Imagina o seguinte, eu tenho a aí de 0, 1 e 2. E eu tenho a predição 0, 1 e 2. Como que eu avalio o quão assertivo está as minhas predições? Significa que, dessas massas de dados que eu imputei, eu imputei aqui 12 mais 12, 14, 14 mais 14, 28. Dessas 28 testes que eu fiz, 14 vezes eu falei que a íris era do tipo 0 e de fato ela era do tipo 0. 12 vezes eu falei que ela era do tipo 1 e ela era do tipo 1. Só que duas vezes eu falei que ela era do tipo 1, mas na verdade ela era do tipo 2. Então, eu errei aqui. E aqui o P2, eu falo que 12 vezes eu falei que era do tipo 2 e 12 vezes eu acertei. Então, essa análise, melhorou, né, Michele? Obrigado, viu? Obrigado pelo feedback. Essa análise, eu consigo olhar e falar assim, hum, olha, eu estou acertando mais e menos. Por que é importante isso daqui? Lembra no começo que eu falei que é a questão do balanceamento dos dados? Pô, eu tenho muita informação da íris 0, mas eu tenho pouca da íris 2. Então, putz, vai ficar meio desequilibrado na hora que eu testar isso daí, né? Então, dessa maneira que você consegue avaliar. E aqui você tem, por exemplo, um teste ruim, né, 14 a 0 vezes, eu falei que nenhuma era do tipo 0. Depois, quando eu falei que era do tipo 12, eu acertei 12, mas eu errei 14. E depois eu falei do tipo 2 que não era nenhuma. Então, errei tudo aqui, né? E aqui, olha, mesma coisa com outro algoritmo. E a gente tem aqui, esse algoritmo também teve erro de 2, e a gente tem aqui o melhor algoritmo possível, que é 14 vezes eu falei que era do tipo 0 e eu acertei, 12 vezes eu falei que era do tipo 1 e eu acertei as 12, e 14 vezes eu falei que era do tipo 2 e acertei todas, né? Pode parecer interessante, você fala, pô, ele acertou, o modelo está perfeito? Não, porque o meu dataset ele é pequenininho e é um dataset viciado aqui, né? São informações viciadas, né? Para demo, né? No mundo real, às vezes você não tem esse tipo de acerto, né? De qualidade aí. Então, vamos parar aqui e agora eu vou fazer o nosso carregamento. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e treinei, gerei o meu modelo. Na parte de baixo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora a minha análise, né? Para saber, não sei se vocês lembram aqui, o melhor que foi aqui foi esse cara aqui, LBFGS. Esse algoritmo foi o melhor, que é esse primeiro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar, olha, pegue esse algoritmo, modelo, e faça três testes para mim para saber se, de fato, essa giringonça aqui funciona. O Gustavo Soares falou, como você faz os ajustes das hiperparametrizações para não dar overfit durante o treinamento? Vamos aqui, Gustavo. Boa pergunta. Quando a gente está criando, dentro dos nossos trainers aqui, nós temos uma porção de parâmetros justamente para a gente fazer essa hiperparametrização. eu não estudei a fundo ainda porque são vários e vários algoritmos que a gente tem e, assim, a complexidade disso para mim ainda é alta. Eu preciso estudar mais a fundo como fazer isso. Mas você consegue fazer essa validação, essa hiperparametrização. Cada algoritmo desse tem uma porrada de parâmetros que você consegue passar e que você consegue fazer o turning dele aqui, do L2, loss function, etc. Você tem uma porrada de informações que você consegue fazer esse ajuste na mão. Eu ainda sou um juninho nisso daí, cara. Preciso entender melhor como é que faz isso daí porque é importante. Mas cada algoritmo desse você consegue imputar esses dados aí. Beleza? Então vamos lá de novo agora. Vamos fazer a nossa predição. Como é que eu faço essa predição? Eu vou ler esse arquivo deixa ele carregar aqui se tudo der certo e se o dado der errado. O bom é que é rápido, né? Eu vou pegar esse arquivo esse path aqui que está aqui e aí eu criei três amostras agora. Uma amostra da Iris 0 da Iris 1 e da Iris 2. Então aqueles dados que eu mapeei o próprio o próprio arquivo .csv nessa classe eu estou mandando essa própria classe agora sem o label, certo? Se você for ver aqui eu não passo o label ele não sabe que é o label eu carrego essas três amostras vou criar uma predição mesmo esquema carreguei aqui e vou executar vou passar o caminho do meu modelo e a minha a minha amostra. Ele vai carregar esse meu modelo certo? Ele vai criar um engine de predição onde eu passo qual que é o dado que está sendo imputado e qual que é o retorno que eu quero ter e ele vai fazer para mim a predição. A predição é muito rápida se vocês forem ver lá é rapidão tipo já passou e já foi e aqui ele está pegando esses scores vamos entender aqui o que esse score faz dá para vocês verem e dá para enxergar acho que dá para enxergar na predição no exemplo 1 quando eu dei aqui deixa eu colocar aqui dividir da tela a primeira a primeira amostra que eu dei é de uma iris 0 então o que ele falou que a predição da primeira 93% de chance de ser 0 0,06% de chance de ser 1 e aqui o número muito, muito, muito baixo de ser 2 a segunda olha só que interessante que é a iris 1 ele fala que 0,0000 0,00% de chance de ser a 0 0,56% de chance de ser a 1 e 0,43% de chance de ser a 2 então aqui você viu que eu já tenho uma discrepância meio treta aqui eu poderia tentar melhorar meu modelo fazendo o que? imputando mais informações tendo mais massa de dados porque aqui eu já posso ter uma confusão então nosso modelo obviamente não é perfeito por mais que a matriz de confusão ali deu para a gente que esse algoritmo aqui foi lindo e maravilhoso mas na realidade não é bem assim e a terceira eu tenho que é a classe 2 0,00% de chance de ser 0 classe 0 0,18% de classe 1 e 0,81% de ser a classe 2 então aqui essas amostras aqui que obviamente essas amostras não são números que eu peguei da massa de dados nem que eu testei e nem que eu gerei o modelo eu gerei na mão essas massas de dados aí e automaticamente ele já fez a predição o Jean Morosco que fala assim adiantando alguma dor de cabeça como eu faço isso tudo funcionar por dentro do Azure cara isso aqui é uma primeiro que a gente tem dois pontos a geração do modelo você pode gerar criando o próprio Azure Machine Learning Studio Service que é uma ferramenta meio que de arrastar e soltar que o que a gente faz aqui dentro desse pipeline dentro dessa parte de training você faz por lá você faz por lá você dá o seu input de massa de dados você fala meu input está aqui ele pode ser uma API pode ser uma consulta do banco de dados pode ser um arquivo texto jogado em algum lugar pega esse algoritmo joga essa massa de dados nesse algoritmo que é o que a gente está fazendo aqui ou ainda faz o split dessa massa de dados ou ainda faz o split desse input para o algoritmo A, B, C e D executa esse modelo compara os três algoritmos e gera para mim um endpoint que eu posso fazer um post e ele me dá esse tipo de de predição a mesma coisa que a gente fez aqui a gente consegue fazer lá eu consigo publicar no Kubernetes depois toda essa infraestrutura porque aqui a gente está rodando uma massa de dados irrisória tem meia dúzia de linha lá mas quando você está com um volume de dados você está trabalhando com um data league gigantesco não dá para você fazer isso na sua máquina então você precisa de um ambiente lá e como você joga dentro do Azure é um arquivo binário você pode fazer um arquivo binário sobe ele dentro da sua própria aplicação dependendo de como for você pode jogar isso dentro de um dentro de um de um storage quando carregar a sua aplicação você carrega esse arquivo porque esse arquivo querendo ou não ele deve ter sei lá um mega é isso? não esse aqui na verdade deu 4K porque ele é irrisório no tamanho você carrega esse arquivo deixa ele como single por exemplo para carregar só uma vez se você trabalhar com injeção de dependência e toda vez que você for fazer a parte de predição ele já está lá carregado e é só você jogar os dados então não tem não tem muita treta não beleza? pessoal basicamente era isso basicamente era essa ideia que eu queria mostrar a gente tem mais tipos de 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 trainers né se a gente for analisar aqui dentro do próprio do algoritmo a gente tem cadê você opa você tem detecção de anomalia classificação binária clusterização que são aquelas tasks que a gente tem forecasting para fazer previsão você tem class classification que a gente está usando ranking regressão você quer usar por exemplo uma parte de pegar um trainers aqui de regressão nós temos aqui online gradient descent sdca stocratic fucker alguma coisa não lembro o nome disso daqui eu tenho aqui por exemplo opa deixa eu ver aqui forecast model binary classification dentro de classificação binária eu tenho aqui também perceptron que mais porra tem uma porrada de de algoritmos para você utilizar o que você precisa saber é identificar aqui a sua a sua a sua task o que você precisa fazer para você escolher esse tipo de task então você tem aqui por exemplo a parte de detecção de anomalia endomais pca enfim dá para fazer coisa para caramba aqui beleza pessoal era isso alguma dúvida crítica ou sugestão aí muito obrigado letícia falei muita bobagem menti muito me ajuda aí me corrija que você é a única pessoa que entende disso aqui a gente só enrola agora está me ouvindo estou aprendendo a usar essa tecnologia aqui e eu também estou aprendendo a usar essa tecnologia aqui eu estou aprendendo a usar todas as tecnologias aqui enfim por isso que a gente faz o developers para disseminar tudo que a gente não sabe e gostaria de aprender com certeza e só pegando um gancho sobre o que você falou bastante que era a questão dos dados do dataset a minha talk que vai ser no dia 16 aqui no canal do developers também eu vou falar um pouco sobre isso sobre pré-processamento de dados como a gente faz para entender os nossos dados e como a gente pode fazer uma limpeza nesses dados para não causar desbalanceamento enfim outros problemas né bom então é isso aí pessoal deixem sugestões feedbacks e etc aí para a gente tanto online quanto nos próprios meetups aí para a gente saber o que vocês querem muito obrigado aí todo mundo que acompanhou quer falar mais alguma coisa eu gostaria só primeiro de agradecer a todo mundo que ficou aí até 10 e 20 da noite e dizer assim para a gente é muito importante o feedback tá pessoal entra lá no meetup seja sincero mesmo você fala pô não gostei foi uma bosta só falou bobagem legal mas eu queria mais conteúdo por quê eu falei brincando mas assim isso que a gente está transmitindo parte disso faz parte do nosso trabalho parte disso faz parte do nosso estúdio e a gente quer compartilhar e aí aquela máxima já batida frase que a melhor maneira de você aprender é você tentando passar aquilo que você está estudando então por favor pessoal entre em contato lá as redes sociais nossas linkedin twitter meetup joga lá as perguntas e espero que vocês tenham gostado e fique atento aí porque a gente vai fazer um mês inteiro de meetups isso aí a gente está em todas as redes sociais agora como arroba dev br oficial com dois f's então se você tiver twitter instagram outras coisas aí segue a gente lá e o material você vai disponibilizar disponibilizarei eu vou subir lá no meetup no meetup é uma forma que você imputa lá os arquivos vou fazer isso agora inclusive beleza então quem não tiver no nosso meetup lá entra no meetup tá developers BR tem o meetup certinho de hoje o Ângelo vai colocar lá o conteúdo dele beleza pessoal beleza então gente muito obrigado vamos encerrar aqui por hoje quinta-feira tem mais outra aí valeu o que a gente tem mais